Bom, a primeira coisa que eu vou dizer é que eu odeio essa foto que está no fundo. Bom, que alegria no primeiro ano do meu mandato como deputada federal chegar aqui e ser agraciada como a segunda bem-votada da minha região. Acho que nós estamos fazendo um trabalho árduo para trazer a narrativa de mulheres negras, da comunidade LGBTQIA+, dos grupos dissidentes que foram massacrados ao longo da história para a centralidade do debate político. Estar nesse palco hoje é o processo histórico de luta, de reconhecimento, de avanços que nós, enquanto um grupo da sociedade que ainda vivemos às margens, precisamos dar e enfrentar. É uma alegria. Esse prêmio não é só meu. Esse prêmio é de todas as pessoas que se empenharam, que votaram, que participaram e que seguirão acompanhando os nossos mandatos, participando das nossas atribuições na Câmara Legislativa e acreditando, sim, que é possível com que nós rompamos com os espaços de marginalidade compulsória, de precariedade, de violência, que a política pode ser feita por nós e será feita por nós. E a essas pessoas que eu agradeço e é com elas que eu recebo este segundo lugar. Muito obrigada. Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu quero agradecer demais a todos que participaram dessa premiação, agradecer a organização do Prêmio Congresso em Foco, agradecer a minha bancada, a militância do PSOL, ao meu mandato e, claro, a todos que votaram através das redes sociais e que me escolheram como a melhor parlamentar do ano. Também quero aproveitar e agradecer aos jornalistas que também me agraciaram com o mesmo prêmio. Bom, no final do ano passado, a sociedade brasileira passou por uma prova muito importante, que foi o nosso processo eleitoral, que, felizmente, derrotou o hoje inelegível e, em breve, preso, que não merece ser mencionado, e deu a vitória para o presidente Lula. Mas aquelas eleições, elas também foram uma preparação para os tempos que estavam por vir, porque era muito evidente que a extrema-direita iria seguir se organizando no país, mobilizando os seus, aglutinando os seus. Não é à toa que, no dia 8 de janeiro, tentaram e, felizmente, não conseguiram instituir um golpe de Estado no nosso país e segue a nossa luta para que não haja anistia para nenhum dos golpistas que participaram da articulação daquele dia e das demais atitudes que atentam contra as liberdades democráticas no nosso país. E, bem, eu, quando me elegi, em outubro de 88, como deputada federal, como reeleição, eu fui bem sincera com os meus eleitores e com quem me acompanhava com a nossa militância, de que, claro, além da atividade parlamentar cotidiana, de articulação política, proposição, aprovação de projetos, enfim, demandas da população, teria uma grande tarefa, que é seguir enfrentando a extrema-direita para que ela seja definitivamente derrotada. Porque ela se apresenta nos pequenos gestos, no dia 8 de janeiro, nos grandes gestos, ou nessa CPI do MST que foi instalada e que eu tive a tarefa, junto com outras e outros colegas, de enfrentar no espaço que nós éramos minoria, enfrentar os ideais daqueles que querem impedir as pessoas de se organizarem politicamente, que querem criminalizar a luta social, os movimentos sociais, os partidos políticos de esquerda. Perderam as eleições, mas querem seguir impondo a sua visão. Pois bem, eu vejo esse resultado no dia de hoje como uma grande prova de que não tem eco na sociedade brasileira, essa visão. Existe, sim, uma minoria organizada, fanática de extrema-direita, mas a sociedade brasileira, felizmente, repudia os seus métodos e vai seguir em luta, vai seguir se organizando, apostando na mobilização e apoiando os movimentos sociais. E eu também vejo esse prêmio como um recado à violência política de gênero, que, infelizmente, foi uma marca no Congresso Nacional, principalmente na CPI, mas também na CPMI, que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O machismo, o racismo, a transfobia ainda são uma realidade na política brasileira, mas não, nunca sem resposta. E eu vejo também esse prêmio como um recado das mulheres brasileiras, daquelas que apostam e seguem apostando na nossa organização e na nossa voz para que a gente avance e não deixe nenhum machista e nenhum reacionário tentar nos interromper, nos ofender ou tentar nos diminuir por algum motivo. Eu queria também, além de agradecer, dedicar esse prêmio a algumas pessoas, a minha família, meu marido que está aqui, ao meu filho, evidentemente, a todo o restante da minha família que me dá suporte, os meus amigos. Quero dedicar ao Movimento Sem Terra, a quem eu também muito agradeço por poder ter compartilhado experiências e muito aprendizado no último período. Quero também dedicar a todos os que lutam nesse país, que apostam nos movimentos sociais e que sabem que há muita tarefa pela frente e eu quero que contem comigo. E, claro, dedicar os que vieram antes de nós e aqueles que foram barbaramente assassinados por lutarem por direitos. Marielle Franco, Chico Mendes, Margarida Alves, Mãe Bernadette e tantas e tantos outros que nos inspiram todos os dias. Muito obrigada. Nesse 21 de setembro, nós tivemos duas notícias. A primeira delas ficou patente que, durante o ano passado, a democracia brasileira esteve por uma linha tênue para continuar existindo. As notícias do dia de hoje dão conta que, em dezembro do ano passado, o presidente da República de então tentou, agora comprovadamente, romper a democracia brasileira, chamando os chefes das Forças Armadas para intentar um golpe de Estado. É preciso destacar isso e é preciso, meu caríssimo Rogério e minha querida Elisiane, que a nossa Comissão Parlamentar Mixa de Inquérito, um dos instrumentos de apuração do golpismo que ocorreu no ano passado, vá a fundo nessa apuração, assim como as investigações que estão em curso no Supremo Tribunal Federal. Não somente por justiça, que é um patrimônio da humanidade fazê-la a qualquer tempo, mas, sobretudo, para que ninguém nunca esqueça, para que nunca mais aconteça, para as gerações atuais, para as gerações futuras. O segundo evento do dia de hoje é que, na data de hoje, o Supremo Tribunal Federal, por ampla maioria, declarou que o famigerado marco temporal é inconstitucional, que o direito dos povos originários tem e deve ser respeitado. Isso torna inócua qualquer discussão, em sentido contrário, que esteja sendo travada no Congresso Nacional. É a eles, aos povos originários, sobretudo da minha Amazônia, que tem 50% deles, que quero dedicar parte desse prêmio. São aos galibis, aos galibis caroãs, aos oiampis, que deram o nome da minha terra, e a mapaba, lugar da chuva, aos caripunas. Em especial, uma jovem indígena, Maria Clara Caripuna. Uma jovem que foi violentada e assassinada há uma semana no Iapoque. Resultado, caríssima Célia, do que ocorre nesses 500 anos, mas que não pode ser tolerado no Brasil que nós queremos construir. É por justiça, Maria Clara, que também reitere a destinação do prêmio do dia de hoje. Por fim, dedico este prêmio, já que a nossa minha querida ministra citou, a companheira que eu escolhi também para caminhar nesse lado quente da estrada, que é a Priscila. Dedico aos meus netos, Bela Allende e Antônio Gabriel, a Gabriel, a Thais, aos meus pais, e dedico também a maior liderança política de todos os tempos que nos conduz nesse processo de reconstrução de nosso país e de retomada dessa democracia. Ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sem sombra de dúvidas, é um dia muito importante, porque é um dia de fortalecimento da democracia brasileira. E este momento representa exatamente isso, porque é fruto do voto, e o voto é, sobretudo, a plenitude do processo democrático na nossa nação brasileira. E eu fico muito feliz porque este ato acontece depois de passarmos aí alguns anos de uma tentativa de negacionismo no Brasil, numa tentativa de ataque ao processo democrático brasileiro, mas, muito embora tenham e até tenham conseguido destruir as estruturas físicas, não conseguiram destruir as instituições do Brasil que cada dia mais são mais fortes. O Brasil deu um recado, não apenas para dentro do nosso país, mas também para todo mundo, mostrando que o processo democrático brasileiro é mais forte do que nunca. E este ato aqui demonstra exatamente isso. Hoje, fazendo, aliás, alusão, o dia da árvore, eu quero dizer que por mais que venham as adversidades, as tempestades, as dificuldades da vida, o Brasil é forte. É, como alguém já disse, quanto mais fortes são os ventos, mais fortes são as árvores. E as árvores são cada um de nós que estão aqui presentes na noite de hoje. Viva a democracia brasileira, viva as mulheres brasileiras. Eu quero finalizar dizendo que ver tantas mulheres aqui presentes nesse palco, é a demonstração de que a isonomia, de que a tolerância, de que o reconhecimento da competência das mulheres brasileiras está presente cada dia mais na sociedade. Nós vamos avançar e nós chegaremos, sim, não somente daqui a 100 anos, como muitas pesquisas do nosso país apontam, mas nós precisamos avançar para que muito antes disso nós possamos chegar ao nosso sonho que é a isonomia, a paridade, a igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Que Deus abençoe a todos e todas. Viva o Brasil, viva a democracia brasileira.